Música Guerra contra a pirataria, um milhão de produtos falsos foram destruídos hoje de manhã no Maracanã. O combate à pirataria. Um milhão de produtos pirateados foram destruídos hoje no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Guerra contra a pirataria, um milhão de CDs foram destruídos no Maracanã, no Rio. No campo do Maracanã, CDs, fitas de vídeo e softwares apreendidos pela Polícia Civil do Rio. Hoje os produtos falsificados foram inutilizados por uma serra elétrica. Um ato simbólico, já que normalmente são usados equipamentos mais potentes. O Rio de Janeiro está entre os estados onde o mercado da pirataria é muito grande. Só fica atrás de São Paulo e do Paraná. Todos perdem, né? Perdem quem compra um produto de qualidade ruim, perdem os artistas, perdem a indústria e principalmente, acima de tudo, perde o país. Obrigado. Obrigado.